Muito obrigada pela saudação cortial, pela apresentação simpática e muito obrigada pelo convite, pela possibilidade de poder participar nesse maravilhoso evento. É uma grande honra de poder trocar opiniões com feministas da América Latina que sempre nos tem ensinado muito. Na nossa revista atual temos uma matéria sobre a luta bem sucedida a favor de um direito ao aborto legal e seguro na Argentina e nós nos sentimos sempre muito inspiradas, entre outros por isso que eu me congratulo com essa possibilidade de poder palestrar aqui. Gostaria de compartilhar minha tela para apresentar alguns slides sobre a temática Missi, feminismo pop e feminismo interseccional. Bom, do feminismo pop é o feminismo interseccional. Aqui estamos vendo a capa atual da nossa revista é extremamente atual porque as nossas leitoras na Alemanha ainda não tiveram oportunidade de a ver por não estar ainda nas bancas. Aqui na capa estamos vendo Sharon Dodua Otu, uma maravilhosa escritora alemã, britânica e nigeriana que ganhou em 2016 um prêmio de literatura muito importante, o prêmio Ingeborg Bachmann e ela acaba de publicar sua primeira obra, acaba de estrear. Algumas palavras resumidas sobre o Missi Magazine para se orientarem. O Missi Magazine existe desde 2008 e tem uma tiragem de 30 mil exemplares e um detalhe muito importante está sendo publicado na nossa editora própria muito importante. No início ninguém nos quis comprar e agora já não queremos ser compradas porque conhecemos o valor de sermos uma revista feminista independente onde não tem editora que consiga nos ditar tiragens e ameaçarmos do encerramento e a nossa estratégia se justifica porque existem muitas revistas dedicadas à cultura pop que vão encolhendo que estão sendo encerrados e nós, pelo contrário, nós continuamos crescendo. Quero voltar aos primórdios do Missi Magazine. Nós nos perguntamos o seguinte, por que não existe uma revista na Alemanha que consiga falar sobre cultura pop, sobre feminismo e sobre moda e style com uma atitude política? Resposta, até agora ninguém teve a coragem de fazer e nós queríamos absolutamente que existisse, nós queríamos ler esse tipo de matéria e acreditamos que existiriam muitas mulheres que pensam da mesma forma. Isso foi em 2008 aqui está a foto com as minhas cofundadoras Shefani Lohaus, Chris Cova, mas eu, 2008, em Hamburgo. A nossa história tinha algo em comum, já tínhamos trabalhado na mídia, já tínhamos trabalhado com a cultura pop, mas várias vezes já constatamos, tivemos de constatar que foi permitido, entre aspas, escrever sobre feminismo, mas nunca saiu do nicho. Nós nunca mudamos, mudamos pouco na paisagem jornalística, foi apenas um adendo, um pequeno suplemento. Por consequência, nós queríamos uma revista que colocasse o feminismo no centro, no foco principal. Não existia. Existia uma outra revista com outro foco, a revista EMA, que ainda hoje existe, mas nós queríamos refletir a realidade da cultura pop, que inspirou também as lutas feministas, e queríamos que isso ficasse no foco. Constatamos que na cultura pop existem os mesmos mecanismos hierárquicos do que há em toda a sociedade. A cultura pop muitas vezes foi citada como um palco onde o gênero se poderia ser ensinado, onde se poderia inverter os papéis e gêneros, mas tivemos que chegar à conclusão de que as estruturas de poder continuaram inalteradas ou até reforçadas, mas a cultura pop caracteriza e marcou os papéis, os planos para a vida de muitas de nós de uma forma decisiva. Por consequência, nós queríamos ligar a cultura pop, pegar nela com ferramentas do feminismo, o que muitas de nós já tínhamos feito em outra mídia, em outras plataformas, mas queríamos finalmente uma revista inteira para essa temática. Como foi falado no início, na introdução, publiquei um manual em 2007, um manual sobre o feminismo pop. Em 2016, fiz um livro sobre feminismo para mulheres jovens, para jovens, de modo geral, para explicar novamente o que é o feminismo pop. Trata-se do seguinte, o feminismo pop foi muitas vezes entendido como um feminismo light, como algo mais leve, mais frívolo, que não precisa ser levado muito a sério. Mas com a sua dedicação à cultura pop, o feminismo não se torna apolítico, mas nós falamos sobre configurações de gênero e a sua massificação na cultura pop com ferramentas do feminismo. O conceito surgiu na década de 90 na Alemanha, mas desde que existem celebridades americanas, Beyoncé e Taylor Swift, que se afirmaram como feministas, é um conceito que se utiliza também no espaço anglo-americano, mas com a tônica de ser o feminismo das celebridades. Ou seja, é bem interessante que o conceito, o feminismo pop tenha surgido pela primeira vez na Alemanha para depois entrar no espaço anglo-americano para se falar sobre o feminismo da cultura pop, o que não é exatamente a mesma coisa, na minha opinião. Trouxe uma citação do meu livro para explicar o feminismo. Ou seja, não é bem a pele feminina que terá que ser levada outra vez ao mercado para enfrentar a cultura pop com uma superfície feminina adestrada para que se torne algo mais sobroso, mas, pelo contrário, a cultura pop deveria ser penetrada e abalada através das ferramentas feministas. Aqui está a primeira capa da nossa revista. Eu escolhi a foto porque isso nos visualiza alguns pontos importantes. Nós temos aqui uma artista muito jovem, ela se chama Sopenskin, na altura tinha apenas 18 anos. É uma música que muitas vezes é designada como gênio pela sua atitude particular em relação à música. ela está se ensinando de uma forma bem diferente, bem diferente daquilo que nós conhecemos em outras revistas. Muitas outras revistas exibem jovens, belezas normalizadas na sua capa que estão se oferecendo ao público, ou seja, são ensinadas, são fotografadas dessa forma e nós queremos uma outra forma de feminidade, queremos representar uma feminidade mais autônoma. Na nossa revista, as pessoas próprias, são elas próprias que decidem como é que querem ser vistas pela câmera. A nossa artista Sopenskin se mostra com uma cara fechada, mal humorada, às vezes também misteriosa. Ela pode se mostrar como, da forma que acha mais congruente com a sua maneira de se enxergar a si próprio. Mas como é que nós chegamos à conclusão de que a cultura pop e o feminismo teria que ser levada tão a sério depois de crescer numa época em que nos falaram sempre bom, mas o que vocês querem? Alcançaram tudo? As mulheres são equiparadas? Para que se precisa de feminismo? Esta capa aqui de 1998 é um de muitos exemplos mediáticos que declaram que o feminismo estaria morto, que estaria supérfluo e sempre teve uma certa ironia, ícones do feminismo americano, neste caso, Susan P. Anthony do século XIX, Betty Friedman da década de 60, Gloria Steiner da década de 70, Ellen McBeal do seriado, que não seja mais outra coisa do que ser feliz, ter um relacionamento heterossexual e ter nenéns. Nós constatamos que nós queremos opor algo a esse discurso na mídia através da cultura pop. Nós argumentamos com base na... argumentou-se na base da morte do feminismo pop e nós queríamos o contrário. Aqui nós temos um exemplo do feminismo daquele tempo ao qual nós nos referimos, o feminismo da cultura pop, se apropriou de imagens de força feminina. Nós brincamos com esses clichês de feminidade, nós não percebemos a feminidade como algo que precisa ser desvalorizado, como algo ruim que precisa ser superado. Nós aceitamos isso de acordo com a nossa disposição e travamos a nossa luta feminista. Aqui vemos uma apropriação irônica de imagens de mulheres. Rosi de Witter, Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, imagens de mulheres com uma reinterpretação. Para mostrar também como é que nós trabalhamos com Easy Magazine, mais um exemplo, nós nunca nos vimos como revista que contraria as normais revistas de mulheres, para não desvalorizar as mulheres, porque a sociedade já o faz. nós achamos que moda, estila e luxo não são nada banal. Para nós, são estratégias prazerosas que nós podemos utilizar para nós nos ensinarmos, para assumirmos papéis e para lutar também a favor do feminismo. Aqui um outro exemplo. No início, nós tínhamos sequências de fotos com moda, ou seja, fotos e encenações de pessoas que apresentam roupa, porque nós achamos que a moda é importante para nós nos experimentarmos. Mais tarde, paramos um pouco com isso, porque a maioria dos fabricantes só fabrica tamanho zero e nós achamos que isso seria incompatível com a nossa atitude feminista. Nós queremos mostrar corpos de todos os tipos. Nós copiamos aqui a ideia de uma revista americana, a BAST, muito parecida com o nosso conceito. e nós ensinamos ícones do feminismo com moda, de forma política, mas também de moda. Temos, por um lado, Angela Davis com uma citação da sua obra, do outro lado, Jack Halbers, que é, por um lado, uma feminista de cor negra e, do outro lado, um feminista transqueer. isso mostra o nosso conceito de trabalharmos de uma forma prazerosa com a cultura pop, veiculando isso, articulando isso com o trabalho de conscientização. Tendi, olhamos para um relógio, ainda tenho algum tempinho. Bom, aqui, aviso, o sonho ainda terá três minutos depois haverá o debate, lembrando aos amigos e amigas que têm a plataforma disponível para fazer as suas perguntas através do chat na plataforma Zoom e depois poderá, a Sonia poderá responder depois. Sonia. Bom, muito obrigada pelo lembrete, então, eu vou acelerar um pouco, mostrando aqui um exemplo de uma série de fotos. Nós oferecemos espaço a artistas para apresentarem as suas obras, oferecemos espaço para coisas estéticas. Temos a grande vantagem de sermos referentes de revistas políticas que sempre se consideram como cinzas. Nós queríamos mostrar a parte estética e realçar a parte estética no feminismo. Um exemplo da Beyoncé, que se afirmou como feminista em 2018 e foi uma altura onde nós nos afestamos da nossa dedicação primordial à cultura pop. Começou um processo refletido aos poucos e fomos nos dedicando cada vez mais ao feminismo interseccional. Aqui temos uma explicação da Natasha Kelly, uma feminista britânica, alemã e suíça, que nos explica o que significa interseccionalidade. Infelizmente, não vou ter tempo para ler a citação, mas a maioria já deve ter ouvido falar no que é. Não se trata apenas de uma categoria que conseguiria oprimir todas as pessoas da mesma forma, notadamente as mulheres, mas existem várias formas de opressão que às vezes se reforçam e às vezes até se atenuam quando entram no jogo. Nós tentamos refletir isso de uma forma mais forte na nossa revista, incluímos outros temas, economia, por exemplo, trabalho, evidentemente também violência sexualizada, violência contra mulheres, saúde, temas que nós consideramos importantes para uma temática feminista não se trata somente de coisas prazerosas, mas relevantes para o debate. já existia antes, mas fomos reforçando essas temáticas. Criamos um calendário com imagens e ilustrações semanais com pessoas inspiradoras com citações. Aqui temos a Kimberly Bradshaw e eu trouxe ela porque ela é teórica principal sobre interseccionalidade. Agora, para finalizar mais alguns exemplos dos últimos anos do Missy Magazine, temos uma rubrica que trata de estilo com roupas interessantes e aí aproveitamos a oportunidade para apresentar pessoas que nós consideramos inspiradoras. Queremos um grande pluralismo em múltiplas facetas até para questionar os nossos privilégios. Tem o hebelismo, o capacitismo, a questão da normalização dos corpos, os corpos que têm que corresponder a normas, mostramos ídolos, ícones. Lady Betray, uma artista do rap alemã e turca que fala sobre a miséria, ela nos inspirou, influenciou as nossas matérias, nós escrevemos sobre deficiência física, sexualidade e pornografia com um acesso feminista que tem uma atitude positiva em relação ao sexo. Nós nos inspiramos também no Black Lives Matter, no movimento, fizemos um grande dossiê com muitas matérias sobre abolicionismo, ou seja, como é que seria o nosso mundo se nós não tivéssemos mecanismos de castigação, como por exemplo polícia, presídios, manicômios, o capitalismo, como seria o mundo se não tivéssemos tudo isso? Mas, para se orientarem, tem pessoas que se chamam de feministas, mas aproveitam isso para propagar conteúdos racistas, ou seja, aproveitam direitos das mulheres para funcionalizar o feminismo, a direita, e nós nos distanciamos dessas pessoas. Trata-se de nacionalismo. Eu já vou finalizar, aqui ainda tem algumas palavras-chave, infelizmente não vou ter tempo para traduzi-las, mas acho que dá para ver que existe um conjunto de conceitos multifacetados que nós abordamos, interseccionalidade, descolonização, discurso do ódio, pornografia feminista, criticar o capitalismo, movimento transativista, e muito mais. Agora, eu já vou terminar mostrando aqui a capa, uma foto do nosso website com o Engame de férias. Muito obrigada pela atenção. Em espanhol, agradecendo a Sonia, então, se abre aos participantes a possibilidade de fazer perguntas através da função chat, nós vamos ler para depois serem respondidas. Uma pergunta sobre a Missy Magazine, a Sonia, sou fã da revista Missy, e ela está sendo muito perguntada ou solicitada na nossa biblioteca. Uma sugestão a revista nesses tempos difíceis da pandemia poderia ser, gostaria de saber se a revista nesses tempos difíceis é acessível em formato digital ou online. Essa é a primeira pergunta. Uma pergunta sobre Missy e o vínculo que tem com o público leitor Sonia. Uma pergunta muito importante, muito obrigada pela resposta, infelizmente não tive tempo para mencionar, mas é algo extremamente importante para nós. Nós nos vemos num contexto onde podemos tentar ser equiparadas, somos muito gratas pelos comentários da nossa community, aceitamos as críticas como inspiração. É muito importante permanecer nesse intercâmbio dentro do movimento feminista de onde nós fazíamos parte para nos dedicarmos a determinados temas. Isso se deu, por exemplo, também pelo fato de percebermos que quem lê o Missy Magazine o espera, são pessoas que esperam, que exigem algo de nós, querem uma maior dedicação aos temas políticos clássicos, não somente com foco na cultura pop, mas com relevo para outros temas da luta feminista que deveriam aparecer na revista. fizemos algumas pesquisas de opinião e nos sentimos muito gratas quando recebemos feedback para poder reagir, ou seja, existe uma relação muito estreita pelo qual nós somos muito gratas, gratas pelo feedback. em espanhol. Obrigada, Sonia. Existe uma outra pergunta da Monica Novia em relação a uma possível banalização do feminismo através da revista Resposta de Sonia. Não, e até surpreendente, não tem acontecido muitas surrises, poderíamos supor que isso tenha uma certa probabilidade de acontecer, mas antes, pelo contrário, a mídia tradicional diz uau, que legal estar chegando uma nova revista que torna o feminismo algo divertido e sexo é sexy e acho que nem perceberam que a gente tem uma atitude muito política com crítica ao capitalismo, então foi talvez um cavalo de Troia muito interessante que nem estava previsto ser assim, claro que tem reclamações e reclaminações, mas muito menos no sentido de banalizarmos o feminismo, na Alemanha tem debates muito polêmicos em relação em relação a política de identidade, em relação ao feminismo que faria regras para as pessoas, regras sobre como falar, é um grande tema na Alemanha para estabelecer uma linguagem menos masculina, mas isso são lutas que estão sendo travadas atualmente na nossa sociedade, então não não é nada específico que afete somente o Missy Magazine, nós temos antes um outro problema, nós temos um lado onde nós apresentamos produtos com o piscar de olhos, algumas leitoras não gostam, tem uma atitude mais crítica frente ao capitalismo, e mesmo assim acontece poucas vezes alguém criticar isso porque nós nos posicionamos bem, somos muito críticas em relação àquele feminismo bem bacana que torna onde tudo vira marca e mercado e nós nos opomos fortemente a isso. que torna